Vamos falar do bebezinho, lembra do bebezinho que teve o bracinho quebrado ali durante o parto no dia 18 de dezembro numa unidade de saúde de aparecida? Então, o neném começou a ser acompanhado no Hospital das Clínicas. Ontem a gente até trouxe as informações com o PH sobre esse atendimento, ele já fez a primeira consulta e vai agora ser monitorado pelos profissionais da saúde. Eu fiz questão de conversar no dia que a mãezinha chorou, a gente mostrou a matéria aqui no Cidade, foi na segunda-feira, eu liguei para o Dr. Biratã, ele que é um excelente ortopedista, e ele falou, acreditem vocês, eu não sabia disso, mas é verdade, disse que bebezinhos, criancinhas muito pequenininhas, não ingestam quando quebram, não pode fazer cirurgia, porque diz que a cirurgia pode impedir o crescimento daquela região ali, o desenvolvimento ósseo do neném, eu não sabia. E disse que o ossinho do neném, a criancinha que está em desenvolvimento aí, diz que cola, gente, é só imobilizar, tem que fazer desse jeitinho que está aí. E sobre esse caso aqui, três médicas que teriam atendido essa mãe, foram ouvidas hoje à tarde na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida. Ivana Oliveira está ao vivo na Delegacia, boa noite para você. Oi, Silvia, boa noite para você, boa noite a todos. Sim, três médicos foram ouvidos, a mãe veio para poder prestar um depoimento, vamos dizer assim, mais complementos de informação, já que esse depoimento oficial já tinha sido colhido aqui na DPCA de Aparecida. Conosco está a delegada Bruna Coelho, que cuida desse inquérito, e ela vai nos contar então o que foi relatado. Muito boa noite, doutora. O que esses médicos então justificaram para tentar aí explicar o motivo dessa fratura no braço do João Lucas? Boa noite. Bom, eles nos relataram sobre o procedimento adotado durante esse parto, todo um protocolo médico, né, que é o indicado pela medicina nesses casos, como é o caso dessa criança que teve o ombro preso pelo osso pubis, né. Então nesse caso tem todo um protocolo médico, segundo eles foi obedecido esse procedimento, e eles estavam ali só, eles estavam aqui nos informando sobre esse procedimento e sobre essa situação que aconteceu. A mãe, ela fala também sobre uma manobra que pode ser considerada ali um problema, uma espécie de violência ali no parto. Sim, nós estamos analisando, principalmente após todas as oitivas vai ser possível averiguar, essa questão dessa manobra que ela alega, que foi uma manobra brusca na barriga, na parte abdominal, que hoje é uma manobra não indicada, considerada até mesmo uma violência obstétrica, mas nós só vamos poder chegar a essa conclusão após as oitivas finais. Agora, doutora, apareceu uma outra criança, essa com fratura na clavícula. Isso, depois da divulgação da imprensa, um pai nos comunicou hoje, fazendo um novo registro, sobre uma outra situação que aconteceu no início de dezembro, que ocasionou durante o parto a fratura da clavícula dessa criança. Se trata de uma menina, nesse caso o parto me parece que foi no dia 5 de dezembro. Exato, isso. E o do João Lucas no dia 18. E agora, como é que continua essa investigação? Quem mais deve ser ouvido? Bom, nós vamos continuar ouvindo a equipe médica, que foi intimada agora quinta e sexta-feira, para terminar essa semana. E após, nós vamos realizar outras diligências, principalmente porque nós estamos falando de questões técnicas, na área da saúde, nós precisamos aí de alguns quesitos do Instituto Médico Legal, do próprio CRM, para saber o procedimento correto, se havia outra forma de agir, se houve um descuido, se houve a falta de um cuidado, isso tudo analisado aí após as oitivas e essas diligências. Esses médicos podem ser indiciados por negligência ou por qual outro motivo? Sim, o delito em apuração seria uma lesão corporal cuposa, né? Quando você teria outra forma de agir, diante daquela situação houve um descuido, mas tudo analisado dentro do inquérito após as diligências e oitivas. A Silvia até comentou agora há pouco, no início da nossa entrada, falando dessa questão do bracinho do bebê não ser engessado, né? Muita gente pensa que é como adultos. Na verdade, pelo que a senhora observou, ele está, sim, recebendo o tratamento adequado. Sim, hoje nós averiguamos essa situação e ela nos informou que ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, inclusive ele recebeu uma tala no local, porque é um bebê, não se pode engessar, segundo orientações médicas, e já tem novas consultas agendadas para evitar aí sequelas futuras. Silvia, tem alguma pergunta para a doutora Bruna? Não, agradecer até a agilidade também, né? Porque o que demorou mesmo foi a gente entender o sofrimento da mãe e da criança do dia 18 para cá, mas agora está na mão da Polícia Civil, o negócio agilizou. Obrigada, Revana, pelas suas informações. E doutora, está linda aqui aparecendo no Cidade Alerta Goiás.